Oi e aí pessoal beleza quem fala que é o Elias e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer pessoal para poder deixar claro né quando é a vez do play 1 e do play 2 porque quando eu inicio aqui ó é não fica claro é só um número que o play fica normal ó não tem nada indicando a variável já tá um então já posso apertar só que eu não tem nada indicando aí quando eu clico no 2 não sei se clicou não clicou a única forma de saber se eu apertar aqui eu não acho isso tão interessante então qual é a ideia que agora a ideia é justamente fazer isso fazer um diferencial fazer com que esse play aqui ele continue verde quando ele começar e esse daqui quando trocar tipo esse é o play 1 a vez do play 1 ele vai ficar verde quando for a vez do play 2 o play vai ficar branco de novo e o play 2 vai ficar verde então vamos ver aqui ó vamos lá vou fechar e vou fazer o seguinte cadê adicionar condição qual é a condição a condição a variável né variáveis globais valor de uma variável global jogada igual a 1 se a variável jogada ou igual a 1 aí eu quero que o nosso play 1 ele aqui fica o que virgem então como é que eu faço isso vou pegar ó cadê o play 1 né cadê 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 ver desse aqui ó cor então vou pegar ó já vou escolher logo aqui a cor cor verde vou dar um ok show de bola agora eu vou pegar vou fazer a mesma coisa com play 2 eu vou aqui ó colar só que ao invés de aqui play 1 vai ser o que 2 e aqui p1 vai ser p 2 show de bola ok vamos ver aqui aqui tem um vai ter um lookzinho mas aqui eu vou resolver com vocês também aqui é bem simples ó que acontece quando eu clicar aqui ó ficou um show de bola apertei quando eu clicar aqui ele também ficou verde como é que a gente vai resolver isso é bem simples pessoal ó quando a jogada quando o variável a jogada for 1 o p1 ele vai ficar verde então eu tenho que pegar ó adicionar outra condição o p2 ele tem que ficar o quê branco e dá um ok cadê pronto ó e quando a jogada for 2 o p2 ele vai ser o quê verde mas só que o p1 tem que ter que ser o que branco cadê muito alterar aqui a cor clica bem aqui né ó eu vou deixar ele aqui branco então pronto show de bola e vamos ver como é que ficou se isso vai estar funcionando já na prática né me fique aí isso é o que conta então vamos aqui ó play um apertou ó olha só só show de bola play dois apertou o show de bola depois play um show e por aqui vai gente isso aqui é fantástico isso aqui é show porque isso aqui é o como eu já falei aqui em outros vídeos é os detalhes pequeno detalhezinho que faz diferença em um jogo beleza bom gente é isso aí é não vou deixar esse vídeo tão longo é como vocês podem ver é simples de entender simples de fazer ó o código todo é esse daqui aqui olha só isso aqui tudo para fazer um jogo gente eu tava conversando com o programador porque assim para poder criar um jogo aqui para o canal eu converso com algumas pessoas e vejo a melhor maneira mais fácil para poder explicar isso para vocês e pelo que é para justamente qualquer pessoa criar um jogo não adianta eu vir aqui usar uma ferramenta simples com magia developer e fazer um código gigante absurdo que para você poder entender você tem que passar cinco horas estudando código não faz sentido então eu sempre procuro mais básico eu tava conversando com o programador eu perguntei para ele eu criei esse jogo aqui da é da do jogo da velha eu criei ele em uns 30 minutinhos e tal eu tava testando aqui algumas coisas também eu perguntei cara para tu criar um jogo desse aqui usando programação é tu demora quanto tempo aí ele pegou foi muito sincero comigo cara muita gente boa também falou cara vou ser sincero eu sou programador mas só que eu não sou muito bom de lógica é então eu demoraria muito até encontrar uma lógica é legalzinho para poder rodar aí aí foi nesse momento aí que eu percebi que realmente a de develop ela facilita muito é como é que o pessoal democratiza a criação de jogos porque qualquer pessoa pode criar o jogo aqui que a partir de alguns cliques e a minha missão é essa a minha a meu intuito minha missão é essa é fazer qualquer pessoa conseguir criar o seu jogo então gente se você gostou se você é tem interesse em criação de jogos deixa o like acompanhe os outros vídeos e amanhã vai sair o último vídeo sobre o jogo tá aqui tá jogo da velha a gente vai finalizar esse jogo porque como você pode ver né ó como você pode ver quando eu clico aqui ó cadê rapá quando eu clico aqui ó play um tal sei o que e eu vou sujando o cenário né como é que eu faço para depois deixar o cenário limpo de novo como é que eu faço para fazer isso aqui o outro tá entendendo isso aqui ó e aí como é que eu faço ter que fechar o jogo abrir de novo não acho interessante amanhã o vídeo vai sair amanhã eu vou mostrar para você como é que a gente faz isso beleza então é isso aí gente um forte abraço fique com deus e até nosso próximo vídeo fui